Depois veio o tênis, e nós falamos com duas figuras, uma do beat tênis, que é o André Ferrugem, o outro que é o do tênis tradicional, clássico, que foi o Leandro Lobo, e depois nós falamos com o Douglas Rodrigues, que é o tênis de mesa. Começando pelo Leandro Lobo, um cara aficionado pelo que faz, determinado, um cara que se especializa sempre, exemplo de determinação, vontade, garra, é esse cara. E ele explicou muita coisa aqui que eu nem sabia do tênis, principalmente a respeito da cartilha do governo do estado, que o tênis faz parte na grade curricular da educação física do estado. Sim. Isso, pra mim, foi novidade. Isso pra mim foi novidade. E que geralmente o pessoal não coloca em prática. Muito difícil. Muito difícil. Dentro das medidas de uma quadra convencional, que quase toda escola tem, hoje em dia quase toda escola tem uma quadra. Só é difícil de usar, mas tudo bem. Dava pra jogar um tênis, né? Dava pra fazer uma prática de tênis. É só mudar a rede. Sim. Mas isso não cabe a mim. Não cabe a mim. Isso é só um comentário. Só um comentário. Mas o Leandro mostrou muita tranquilidade no que ele contou pra gente aqui. E eu aprendi... Eu achava que eu sabia alguma coisa assistindo pela televisão, mas... Ele é um cara que faz cursos direto. Ele se especializa muito. Ele é muito ligado à Federação Paulista de Tênis, né? E ele sempre tá em São Paulo fazendo cursos especializando, aprimorando as técnicas do tênis. É uma figura sensacional. Muito. Depois nós falamos com o Beach Tênis, o André Ferruz. Nós até fomos lá na quadra, né? Visitar. Belo local. Belo local, né? Local. Porque quem gosta da prática local... E aí a gente entendia que o Beach Tênis é um esporte de moda, né? Mas já vem praticando, já vem sendo praticado no Brasil há alguns anos. Já, já. Ele mesmo falou que... Nós perguntamos, né? Não é modinha? Ele falou não. Porque aqui chegou há pouco tempo, mas... Já chegou no país faz muito tempo por conta que veio da Itália, né? É originário da Itália. E aí pra cá chegou a meados dos anos 2000. Então faz um tempo. Era um cara que foi pra Europa, que viu, trouxe o jogo pra cá. Exato. E aí deu uma adaptada e tal. E aí pegou de vez. Todos os clubes das cidades aí a gente vê que tem arenas, né? E alguns outros lugares que tinham o Society se transformaram em arenas porque a procura aumentou mais pelo esporte praticado na areia. Futebol, o Beach Tênis, né? Que é o mais forte. E o Futebol Society ficou meio de escanteio. Então o pessoal tem investido bastante em arenas pra prática do Beach Tênis e aulas, né? Não é só a prática, são aulas, às vezes... Sim. Ele falou que é um esporte que machuca, porque pensa que é na areia, mas machuca. Na areia dá muita lesão porque ela é fofa, né? E aí tem que fazer muito esforço pra acertar a raquete. Só que ao mesmo tempo que ele pode machucar, ele é um esporte pra todos. Sim. Esporte pra todo mundo. Pessoal que não gosta de futebol, não gosta de vôlei, mas o Beach é legal, vamos jogar um Beach Tênis. Ah, e o Tênis eu canso muito, o Beach é mais rápido. Ah, vamos fazer um jogo de Beach Tênis. Então, nesse aspecto, o Beach Tênis veio acrescentar muito, trazer as pessoas de volta ao esporte. Pessoas que tinham parado, estavam sedentárias, voltaram a praticar o esporte através do Beach Tênis. Com certeza, com certeza. Depois nós falamos com o Douglas Rodrigues, o tênis de mesa. O famoso ping-pong, mas o pessoal fica bravo. O ping-pong é só pra nós. Só pra nós que vamos bater uma bolinha ping-pong. É eles que são profissionais, são mesa-tenistas. Mesa-tenistas, exatamente. Exatamente, de discípulo de... Como é o nome do japonêsinho lá? Hugo Oyama. Oyama, né? Palmeirense Ferrenho. Palmeirense Ferrenho, né? Disciplulo. Mas foi uma conversa boa também. Porque, além disso, ele treina a equipe... O Douglas treina a equipe de Araraquara de tênis de mesa, né? Inclusive, tem o time da Universidade, aqui da Medicina, que disputa os campeonatos. Ele também treina os alunos, né? O Douglas, além dele ser campeão... Sim, tem vários títulos. Tem vários títulos. Ele trouxe aqui, mostrou pra gente as medalhas, as conquistas. Foi bem interessante, né? Sim. Bem legal.